As câmeras de segurança da padaria no bairro de Jardim Paulista flagraram um assalto no último dia 19. Era por volta das 10 horas da manhã, quando um homem de boné chega no caixa com uma sacola de pão e saca uma arma. O atendente entrega o dinheiro e o assaltante vai embora. O vídeo foi postado em uma página do Facebook e já tem mais de 200 compartilhamentos. Nos comentários, gente que passa no lugar com frequência lamenta o ocorrido. No bairro de Jardim Paulista, os comerciantes dizem que a insegurança é diária. A gente até deixava duas mulheres atendendo, mas depois dessa insegurança hoje é um homem e a mulher. Às vezes fica uma pessoa aqui na frente para nos ajudar na hora do fechamento, porque a gente não confia mais. Então a gente tenta se precaver de qualquer maneira, de todos os lados. As empresas hoje aqui em Jardim Paulista estão tentando se defender da maneira que podem hoje em dia. Então eles estão procurando instalar alarmes, instalar câmara de segurança, uns contratando vigilante, outros colocando sensores, estudando só para tentar diminuir o assalto e o vandalismo. Não só os comerciantes têm reclamado da falta de segurança aqui em Jardim Paulista. Quem mora no bairro também sofre bastante com o problema e aponta dois horários mais críticos. Logo cedinho, na ida para o trabalho, as pessoas são abordadas nas paradas de ônibus, por exemplo. E também à noite, na volta para casa, algumas pessoas são surpreendidas quando chegam no portão. Dona Neide até mudou o horário que vai à igreja. Não tem segurança. Na esquina, quando vê, tem duas pessoas na moto, sem segurança. Meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, não tenho mais coragem de deixar ele para a igreja. Quando sai, sai em grupo. Em frente à praça de Jardim Paulista, existe um núcleo de segurança comunitária e policiais militares fazem rondas diárias de moto e de carro. Mesmo assim, não tem sido suficiente para barrar a ação dos assaltantes. A lotérica, que fica a poucos metros, por exemplo, já foi alvo várias vezes. Houve um assalto em que eles conseguiram, eles tiveram êxito e por mais três vezes eles tentaram um novo assalto. Aí eles não tiveram êxito. Eles sempre rondavam pessoas aqui antes do fato acontecer. Aí, em certo horário, eles vinham e faziam a ação. Música